Olá, boa tarde. O NT Sul desta quarta-feira, 9 de fevereiro, já está chegando na telinha aqui da TV Cachoeira para manter você bem informado. Confira os destaques de hoje. Prefeitura de Cachoeira do Sul revoga decreto de janeiro e libera funcionamento de bares e casas noturnas. Telespectadores chamam a atenção para a situação do viaduto da entrada da cidade, que está com rachaduras na pista. Nossa equipe foi buscar respostas sobre o caso. Inflação sobe 0,54%, maior variação para janeiro desde 2016. E as famílias sentem um impacto na mesa e nas contas. Sim, a gente tem que ficar segurando, se apertando, né? Aí quando dá, que a situaçãozinha melhora um pouco, eu vou para o mercado, compro o que eu tenho que comprar. Já que a minha prioridade para eles é ter o que eles comerem em casa. O resto, para mim, eu posso estar pelado, né? Mas eles têm que ter o que comer em casa. Mesmo com redução de preço, combustível ainda pesa no bolso dos brasileiros e tem gente precisando se adaptar e mudar a rotina. E ainda, a vacinação das crianças contra a Covid é ampliada para mais postos e nós vamos detalhar os locais e horários para imunização. E a gente quer também a sua participação aqui no NTSUL. Envie a sua mensagem, com a sua opinião, aquele seu recadinho, a sua foto, o seu vídeo aqui para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então comente na transmissão ao vivo, lá no Face, facebook.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. Vá participando. O NTSUL de hoje já está no ar. A Prefeitura de Cachoeira do Sul decidiu revogar o decreto número 9 de 2022 que determinava a suspensão de bailes, boates, bares de caráter noturno. Conforme o decreto, a decisão foi tomada pela atual estabilidade da ocupação hospitalar. O decreto de número 11 já está valendo. O Executivo Municipal decidiu liberar o funcionamento normal do comércio noturno. A medida atinge bailes, boates e bares. A Prefeitura considera a atual estabilidade da capacidade hospitalar, mais especificamente, a ocupação de leitos de UTI no município. O monitoramento dos protocolos sanitários segue em vigor. Havendo necessidade, poderão ser adotadas novas medidas de restrição. E os sites do governo do Rio Grande do Sul, que estavam indisponíveis desde a madrugada de terça-feira, voltaram ao ar ontem, 7h30 da noite. O ataque hacker que deixou os portais fora de uso, colocou em ação o plano de contingência desenvolvido pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado, o Procergs, responsável pela administração das páginas. O ataque foi registrado 1h da manhã e identificado pelas equipes a 1h19. Depois disso, os portais foram tirados do ar por precaução antes das 2h da manhã e os servidores começaram os trabalhos para restabelecer o acesso. Segundo a Procergs, o ataque não gerou perda de dados ou vazamento de informações pessoais. E ontem, a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul informou mais 140 novos casos de coronavírus na cidade. Também foram registrados mais 19 casos suspeitos e outros 58 foram descartados. Além disso, mais 332 estão recuperados da Covid-19. Com isso, o município chega a 16.332 casos confirmados e 44 estão como suspeitos. 15.326 foram descartados até o momento. Os recuperados passam dos 15.000, são 15.249. E os óbitos de pessoas com a Covid-19 são 217. Os casos ativos são 866 no momento. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 8 pacientes internados na área Covid-19. 3 estão na UTI e 5 estão na enfermaria. E olha, atenção pais que vão vacinar os filhos contra a Covid-19. A imunização foi ampliada em Cachoeira do Sul e agora mais postos vão aplicar a vacina. Mas tem que ficar atento porque os horários são diferentes em cada posto. Assim como é diferente o horário das vacinas de rotina. Então fique atento para não se perder. Nós vamos conferir tudo agora aqui na tela. Me acompanhe para você ficar por dentro de todos estes detalhes que a gente vai projetar aqui. Então começando aqui, vacinação de rotina em Cachoeira do Sul. Aquelas vacinações que não são as vacinações da Covid-19. As demais vacinas que os pais precisam fazer aí aplicação nos seus filhos. Então os locais são os seguintes. O S1, prédio do INSS. O S4 no Centro Social Urbano, antigo Centro Social Urbano. O S14 lá no bairro Marina. ESF2 no Carvalho. ESF3 no bairro Noêmia. E ESF5 no bairro Tupinambá. Nesses locais de vacinação, portanto. Para vacinação de rotina, que não é para vacinação da Covid-19. O horário de vacinação é das 7h15 às 11h45. Portanto, apenas no horário da manhã. Vamos agora para o próximo quadro aqui. Para mais detalhes sobre vacinação. Ops! Agora sim. Vacinação pediátrica, Covid-19 aqui em Cachoeira do Sul. Então, atenção. Você que vai levar o seu filho para vacinar contra a Covid-19. Para não fazer confusão. São muitas informações. Essas informações vão mudando. Então, fica atento para você não se perder aí. O S1 aqui no centro, no prédio do INSS. O S4 no antigo Centro Social Urbano. E o S14, no bairro Marina. Então, são esses os locais para vacinação pediátrica. Vacinação de crianças. O horário da 1h da tarde até as 6h da tarde. Quem pode se vacinar nesse caso? Nessas unidades e nesse horário da tarde. Crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades. Vamos para a próxima tela. A gente já traz aqui, então, a vacinação pediátrica Covid-19 em Cachoeira do Sul. São outros locais para vacinação de crianças. Mas as informações são diferentes em relação ao horário. Vamos lá. ESF 2, ESF 3, ESF 5. Bairros Carvalho, Noêmia e Tupinambá. O horário de vacinação é a tarde da 1h até as 3h30. Até as 15h30. E quem pode se vacinar? Também crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades. Acho que a gente ainda tem mais uma tela, se eu não estou enganado aqui. A produção pode me ajudar aí já na sequência. Sim, vacinação de adolescentes, adolescentes e adultos para Covid-19. Os locais aqui são, então, o S1, aqui no centro, no prédio do INSS. O S4, no centro social urbano. E também o S14, no bairro Marina. Então, atenção aqui para os horários de vacinação para esse público. Adolescentes e adultos. Das 7h15 até as 11h45 e da 1h às 15h30. Quem pode se vacinar? É a população a partir dos 12 anos de idade. A gente ainda tem aqui mais uma tela. Vamos para ela. Adolescentes e adultos. Outros locais aqui. ESF 2, no bairro Carvalho. ESF 3, no bairro Noêmia. E ESF 5, no bairro Tupinambá. Para esse público, para adolescentes e adultos, o horário de vacinação nesses três postos é das 7h15 até as 11h45. E a população que pode se vacinar, portanto, é a população a partir dos 12 anos de idade. Se você está em casa e ficou, quem sabe, um pouco confuso, é que, infelizmente, os postos não seguem o horário padrão para vacinação e esses horários também vêm se modificando ao longo do tempo, inclusive sistematicamente. Então, a gente vem tentando trazer essas informações detalhadas para você. Qualquer dúvida, essas informações já já estarão disponíveis lá no nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Temos ainda outra tela aqui? Não temos. Essa acho que foi a última, né? Então, se você ainda ficou com dúvida, mande mensagem aí nas nossas redes sociais e a gente vai auxiliando a nossa população com todos os detalhes para que você não deixe de fazer a sua imunização ou imunizar o seu filho, sua filha, enfim, aqueles que estão aí à sua volta, tá bem? Bom, é hora do quadro Educa Cão aqui no NTSUL e eu quero perguntar como é que a interação com o seu cachorro ou, quem sabe, do seu cão com outros cães, você tem em casa mais de um cachorro ou está pensando em adotar? Tem receio de deixar eles juntos? Tem medo do maior machucar o menor mesmo brincando? Pois é, a Francene vai explicar para a gente que pode e deve deixar os cães juntos para brincar, mas pode ser aí preciso tomar alguns cuidados. Vamos ver. Aqui! Aqui! Vamos! Ah, ah! Aqui! Oh, que briga! Vamos lá, hein? Vem cá! Ah, ah! Que louca! Sente de cadeira! Relaxa, vem cá! Vem cá, Maria! Senta aí! Senta! Ha, ha! Perfeito! Oi, pessoal! O Educa Cão de hoje vai falar sobre diversão. Isso aí, a gente vai falar de brincadeira entre dois cachorros. Tá vendo essa boca aberta da Yuka aqui? E a da Hed? É porque elas estavam brincando até agora e eu tentando convidar elas para fazer vídeo. Vê se pode! O que acontece? É muito bom, muito saudável que seu cão brinque com outros cães. É divertido. Os cães têm várias formas de brincar. Eles brincam de correr, eles brincam de morder, eles brincam com outros objetos, com cabo de guerra. Só que a brincadeira, ela geralmente gera preocupação e estresse com o tutor. Porque quando a gente tem dois cães, a gente pensa, tudo pode acontecer, meu cão pode se machucar, meu cão pode brigar. E são coisas que realmente podem acontecer. E aí, cabe a nós, tutores, estarmos atentos a essa brincadeira e tomarmos alguns cuidados. Vamos dar alguns exemplos de cuidado. Cães de tamanho diferente podem brincar junto? Podem. Porque existem cães grandes, por exemplo, como a Yuka, que são super delicados e que sabem muito bem como lidar com cachorros pequenos. Esses cães podem. A Hed aqui, eu não deixo brincar com cachorro pequeno. Por quê? Ela é super entroncada, ela é forte, ela não tem noção do peso dela. Se ela for brincar de correr com cachorro pequeno e atropelar, ela pode machucar. Então, a Hed eu não permito. É sempre legal avaliar o tipo de brincadeira e o cão que está brincando. Se você vai num parcão, tem um cachorro como a Hed, correndo de um lado para o outro como louco, e o seu cachorro é um cachorrinho pequenininho, é um Spitz, é um York, tenha atenção, talvez não seja a hora de você entrar naquele cachorro. E aí, nas brincadeiras de mordida, é bem tranquilo. Geralmente, cães de tamanhos diferentes são super, super legais. Tá, Fran, mas e a briga? Como elas acontecem? Por que elas acontecem? As brigas, elas acontecem muitas vezes porque um cão não sabe respeitar o tempo do outro parar. Um cachorro cansa, ele para aqui para descansar que nem a Hed, e vem o outro cachorro convidar para brincar, ele já cansou. Aí ele vai dar um chega para lá no outro cão. E às vezes, alguns cães não sabem lidar com esse chega para lá, e aí acaba gerando a briga. Ou ainda, quando as brincadeiras, elas passam no limite, na intensidade da mordida, ou na questão de montaria, muitos cães tendem a montar nos outros, e para alguns cachorros isso é super desconfortável, é uma coisa que eu acho bacana a gente estar corrigindo aí na brincadeira. Então, são essas situações que muitas vezes geram a briga. Se nós, tutores, estivermos atentos às brincadeiras do nosso cão, nós podemos parar com a briga antes que ela aconteça. E por isso que é muito, muito, muito importante, preste atenção no seu cão. Você vai levar ele para interagir com outro cão, você tem que estar lá, presente. Você não pode estar no celular, você não pode estar lendo um livro, comendo alguma coisa. É um momento que o seu cão precisa, sim, então esteja lá pelo seu cão. Porque o seu cão sempre está aí por você quando você precisa. Não custa cuidar isso. Certo, gente? Espero que tenha gostado do nosso Educacão de hoje. Nos contem como foi, como é as brincadeiras dos cães de vocês. Certo? Até a próxima. Isso aí, o Educacão terminou com muitos latidos aqui. E você, tem uma pergunta para fazer para a gente, para mandar aqui para a Francine? Fique à vontade. Ou então, aproveite para mandar a foto daquele seu bichinho de estimação, dos seus cãezinhos. Se você tem um, se tem mais de um, conte para a gente aí, se você consegue deixá-los juntos, né? E se eles interagem bem. Você pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, o 519-9769-7129, porque daqui a pouquinho a gente já tem o primeiro bloco de interatividade. E claro, com todo carinho, sempre colocamos no ar aqui as participações dos nossos telespectadores. Ou você pode mandar a sua mensagem para a gente, nas duas lives que a gente sempre mantém no horário da transmissão do telejornal NTSUL, o Facebook, facebook.com.br tvcachoeira, ou então no nosso canal do YouTube, youtube.com.br tvcachoeira, Novo Tempo. Estou esperando o seu recadinho. Ontem a gente contou aqui no NTSUL que o castramóvel de Cachoeira do Sul chegou. Muitas pessoas enviaram mensagens perguntando quando ele vai começar a funcionar. Bom, nós pedimos essa informação para a Prefeitura e a resposta foi de que ainda não existe essa previsão. Segundo a Prefeitura, o trailer vai ser oficialmente recebido na semana que vem. Nessa semana, o veterinário está responsável por conferir se o castramóvel que chegou está equipado conforme o pedido. Gente, o valor do combustível aqui no Brasil sofreu aumentos consecutivos e pesou no bolso das famílias brasileiras. Mais recentemente, algumas reduções estão sendo feitas, mas isso ainda não aliviou o orçamento. E olha, tem gente buscando estratégias para economizar e é isso que você vai ver agora na reportagem. O que a senhora está achando aí do preço da gasolina? Alto demais. Caro pra caramba. Demais. Já não é mais novidade para ninguém que a alta no preço dos combustíveis está tirando o sono de muita gente. Assim, fica difícil encher o tanque e até mesmo trabalhar, como é o caso de motoristas de aplicativo. Diante desse cenário, o jeito é pensar estratégias para economizar. Anselmo é baiano, mas mora no interior de São Paulo há dois anos. Pouco antes do aumento da gasolina, ele finalmente conseguiu comprar um carro que já estava sonhando em adquirir há mais de três anos. Ele mal recebeu a documentação do veículo e já se deparou com a notícia de que a gasolina estava nas alturas. Foi um baque, né? Foi um baque e a gente se planejou para comprar e se planejou para manter. E aí meio que essa subida do preço da gasolina deu uma mexida também no orçamento, né? E aí a gente ficou meio preocupado e tal, então foi um pouco preocupante, sim. A solução caiu do céu, ou melhor, veio por telefone. E Anselmo, claro, não pensou duas vezes. Uma das meninas que hoje pega caramba com a gente, ela entrou em contato comigo e falou Anselmo, você tem vaga no teu carro que vai voltar? A gente estava trabalhando em home office e quando voltou presencial, né? Aí elas, tem vaga no teu carro para duas pessoas e tal? Aí eu falei, tem, tem vaga e tal. Aí ela falou, o que você acha de compartilhar caramba com a gente e tal? A gente vai, a gente combina um valor e tudo e a gente divide o combustível e tal. Aí eu pensei, eu não tinha pensado nisso ainda e falei, nossa, agora vai ajudar com o problema do combustível, né? Que eu já estava preocupado. Renata Paz é uma das pessoas que compartilha carona com o Anselmo. Eles moram no mesmo condomínio e trabalham na mesma empresa. Para Renata, a carona, além de ser mais confortável do que o ônibus, também acaba sendo uma forma de ela economizar com o transporte público. Quando a minha amiga me procurou para a gente fechar essa carona, já que todo mundo mora aqui bem próximo, eu fiz as contas no papel, porque eu já sei que eu gasto 200 reais por mês só de transporte. E aí ela me passou o valor e eu fui fazer os cálculos e eu percebi que realmente valia muito a pena. Sai praticamente quase de graça, assim. Eu vi que foi muito bom. Compartilhar uma carona com um colega de trabalho ou com alguém que mora perto de você é uma das alternativas para a gente economizar. A gente viu isso, inclusive, na história do Anselmo. Mas, além disso, existem outras vantagens desse modelo de consumo que os especialistas chamam de economia compartilhada. E eu estou aqui com o professor Marcelo Luiz, que vai nos tirar mais dúvidas sobre esse modelo aí, né, professor? Conta para a gente quais são as outras vantagens da economia compartilhada. Não é só uma necessidade financeira, mas sim até uma oportunidade social de interação com outro ser humano. Agora eu queria entrar aqui na seara do meio ambiente. Você acredita que a economia compartilhada também contribui para o meio ambiente? É um modelo mais sustentável? O que você acha? O ambiental sempre agradece porque menos combustível, no caso dos automóveis, menos descarte da parte do papel, da parte da utilização gráfica, enfim. E isso, todos esses segmentos vão se reinventar e vão recriar esse serviço no outro formato. Quem depende de transporte público também pode economizar, viu? Algumas cidades ao redor do país têm um sistema de integração entre os meios de transporte. É exatamente assim que Kátia consegue guardar um dinheirinho para bancar outras despesas. Bom dia! Bom dia! E aí, vamos lá? Vamos! Então a rotina é essa todos os dias? Como que é? Sair sempre esse horário, às 15 para as 6? Todos os dias. A gente levanta cedo, aí vem até ao ponto, pegar o ônibus. E ele costuma demorar? Como que é o horário dele? Não, até que ele não demora muito não. É cinco minutos. Ó, tá vindo um ônibus aí, será que é esse? É, é o próprio. Vamos lá, vamos correr. Carreirinha, né? Para pegar o ônibus. Mas e aí, como que foi para tomar essa decisão de trocar o carro pelo ônibus agora com a alta da gasolina? Eu conversei com o meu marido e aí nós vimos que estávamos gastando muito, né? Um dinheiro que poderia ser aproveitado para outras coisas. Sim, com certeza. E aí, então, nós decidimos que eu viria de ônibus, né? Até porque isso é mais em conta, né? Então eu gastava 240, 250 por semana de combustível. E agora eu gasto bem menos, né? E aí, Cátia, a viagem até que deu certo, né? Foi tranquila. Foi tranquila. E a partir de agora, como que é o esquema? Agora eu pego o metrô, vou até o Jabaquara, né? Direto. Do Jabaquara eu pego o ônibus para a Diadema e desço no terminal do Diadema, aí eu vou para a escola. Todo o trabalho para poder ter um dinheirinho a mais, né, Cátia? Um dinheirinho a mais, exatamente. Então vale a pena. Vale, vale a pena. No Brasil, a Política Nacional de Mobilidade Urbana exige que municípios com mais de 20 mil habitantes tenham um plano de mobilidade urbana. A iniciativa ajuda o meio ambiente, o fluxo de veículos na rua e, você viu, né? Ajuda a diminuir as despesas. Agora, voltando à Casa de Anselmo. Com o valor economizado, ele consegue arcar com as despesas do carro e até está planejando as férias com a família. Vamos planejar nossas férias? Vamos lá. São 30 dias que a gente vai ficar lá, então. É. Tem que começar a vir aqui. Tem que ter planejado, né? Pode chegar gastando cartão, tem que... Tá. Então, a gente conseguiu economizar esse mês com a carona lá que as meninas estão pegando, então deu. Já dá para uma parte das passagens, assim, né? Dá. Dá para pegar uma parte da passagem. E o que a gente conseguiu também do mês passado... Ajuda também. Ajuda. E aquela praia... São férias, né? Já vai dar para a gente conhecer. Sim. No caso da Renata, o dinheiro que ela economiza vai todo para uma viagem. Mas não é uma viagem qualquer, não, viu? É a viagem que ela espera ansiosamente durante todo o ano. Bom, faz um ano que eu não vejo a minha família, eu sou do Pará. E aí, esse final de ano, né, eu junto um dinheiro a mais para, quando eu for vê-los, eu poder aproveitar um pouquinho mais a minha família. Então, vai me ajudar bastante nisso. É, não tem como negar. Tá caro pra caramba, mas aqui a gente dá um jeito. É, combustível pesando no bolso de todo mundo, né? E na sua casa, como é que tem sido isso? Tem resolvido deixar o carro na garagem? Trocou, quem sabe, por uma moto para fazer aquelas rotinas de ir para o trabalho? Para fazer as compras, inclusive? Conte para a gente, mande sua mensagem. Nosso WhatsApp está à sua disposição. Então, a gente vai aqui colaborativamente fazendo o telejornal NT Sul, contando sempre com o seu olhar atento, apurado, sobre tudo aquilo que acontece na nossa sociedade. WhatsApp, qual é o número, Daniel? Hoje eu participo do NT Sul. Então, corre aí, mande seu recadinho no 519-9769-7129. Já, já a gente vai aqui para a telinha para ver os recados de quem já está participando, interagindo com a gente. No Face, facebook.com.br, TV Cachoeira. Lá na live do Face está com a gente a Marília Freitas, mandando boa tarde para todos. Obrigado, Marília. Tudo de bom para você aí. Ótima quarta-feira. Luiz Augusto Gomes Lisboa está com a gente lá em Passo Fundo. Obrigado, Luiz. Um abraço para os nossos amigos do Norte, do Noroeste, do Rio Grande do Sul, diferentes cidades. Passo Fundo, Erechim, Cruz Alta. Enfim, nosso abraço a todos. Está com a gente aqui também o Eliseu Gonçalves. Obrigado, Eliseu, pela companhia. Vamos ver os recadinhos do WhatsApp? Na nossa tela, já aqui a participação da Fátima. A Fátima é aqui de Cachoeira do Sul. Olha como ficou a rua Santos Pedroso, esquina com a rua Dona Hermínia, depois que a RGE trocou os postes. Serviço ruim e perigo para os motoboys, diz aqui a Fátima. A Fátima manda duas fotos desta situação. Olha aí, os postes foram trocados, mas teve fio que ficou pendurado, teve fio que ficou no meio da rua. Poxa, ficou realmente bem ruim aí esta situação que deveria ter sido mais bem feita. Se essa fiação, obviamente, ao que tudo indica ali, não é da RGE, as empresas que estão relacionadas a esse trabalho, que utilizam esta rede, deveriam ter sido notificadas já para fazer essa mudança e para não ficar esses verdadeiros varais que podem gerar um prejuízo, um acidente, inclusive, nessas ruas. Muito obrigado a Fátima pelo alerta importante, assunto que a gente vem batendo na tecla desde o começo da semana e a Prefeitura precisa se posicionar, assim como essas empresas que estão relacionadas ao tema precisam certamente apertar o passo para melhorar essa situação. Quem mais? A Juliana Martins está com a gente. Essa é a Jade, nossa companheira e amigona dos meus filhos. Vamos ver aí a foto da Jade. Olha aí a Jade, cheia de pose para foto, que bacana. Obrigado, Juliana, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos dos nossos telespectadores e aproveitando que agora há pouquinho a gente teve o quadro com a Francine Hernandes, o Edu Cacão, trazendo dicas sobre cães para conviverem pacificamente ali no mesmo pátio, no mesmo espaço. Você também pode aproveitar, assim como a nossa telespectadora, mandar a foto aí do seu pet, do seu cachorrinho de estimação para a gente e a gente põe no ar aqui. Vai participando! No próximo bloco, você confere as oportunidades de emprego para a Cachoeira do Sul nesta quarta-feira. E ainda, telespectadores chamam a atenção para a situação do viaduto da entrada da cidade, que está com rachaduras na pista. Nossa equipe foi buscar respostas sobre o caso. Inflação sobe a 0,54%, maior variação para janeiro desde 2016. E as famílias sentem um impacto na mesa e nas contas. É assim que a gente tem que ficar segurando, se apertando, né? Aí quando dá, que a situaçãozinha melhora um pouco, eu vou para o mercado, o ponto que eu tenho que comprar, que a minha prioridade para eles é ter o que comer em casa. O resto, para mim, eu posso estar pelado, né? Mas eles têm que ter o que comer em casa. Vacinação das crianças contra a Covid é ampliada para mais postos e nós vamos detalhar os locais e horários para imunização. É na volta do intervalo. Continue com a gente. Meio-dia e 31, o NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você. Obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. E agora nós vamos falar do tempo. Ao longo dessa semana, as temperaturas aumentam um pouco em Cachoeira do Sul. E mais para o final da semana, o calor passa dos 35 graus. Vamos ver os detalhes na previsão. Quarta-feira tem sol e poucas nuvens em Cachoeira do Sul. Não chove. Temperatura mínima 17 graus e máxima 31 graus. Quinta-feira deve seguir com o predomínio de sol. A temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima chega aos 33 graus. Sexta-feira vai ter sol, mas com um pouco mais de nuvens que nos demais dias da semana. E podem ocorrer algumas pancadas fracas de chuva. Temperatura mínima 20 graus e máxima 36 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O tempo firme marca o dia na maior parte do estado gaúcho. A previsão é de chuva apenas na Serra Gaúcha, no litoral e nos campos de cima da serra. Isso deve ocorrer em forma de pancadas isoladas, passageiras e sem grandes volumes acumulados. Nas demais áreas, o dia começou nublado, mas o sol predomina ao longo do dia. Confira as temperaturas máximas para o estado. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 33 graus. Na região norte do estado, em Passo Fundo, 29 graus. Na região central, em Santa Maria, 31 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, também 28 graus. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social suspendeu os pedidos de financiamento e de contratações de operações de crédito rural para o ano agrícola 2021-2022. Segundo o aviso, os serviços ficarão suspensos de 7 a 28 de fevereiro, cumprindo a determinação da Secretaria do Tesouro Nacional. Ao longo do ano agrícola, que começou o dia 1º de julho do ano passado e vai até 30 de junho deste ano, o BNDES vinha suspendendo novos pedidos de financiamento de várias linhas de crédito rural subsidiadas pelo Tesouro Nacional por causa do esgotamento de recursos. Mas agora, a justificativa dada foi o avanço da taxa Selic para 10,75% ao ano. De acordo com um ofício encaminhado pelo Ministério da Economia às instituições financeiras na última sexta-feira, o dinheiro disponível no orçamento deste ano se tornou insuficiente para a subvenção, especialmente depois desses aumentos conceptivos da Selic. Ontem, o governador Eduardo Leite cumpriu agendas em Brasília. Ele se reuniu com o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes, para tentar aliviar as pressões financeiras dos produtores prejudicados pela estiagem. A ministra Tereza Cristina participou por videoconferência porque recebeu diagnóstico positivo para a Covid. De acordo com o Ministério, as tratativas com o Ministério da Economia estão sendo finalizadas e nos próximos dias as linhas de crédito emergenciais para auxiliar os pequenos produtores devem ser liberadas. Ainda em Brasília, o governador Eduardo Leite se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O encontro foi para o governador se atualizar sobre vários processos em andamento que envolvem rodovias e aeroportos gaúchos. As obras do aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, devem ocorrer ainda neste ano. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, os recursos já estão assegurados pelo Fundo Nacional de Aviação Civil. E é hora da gente ver mais recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. E aí, já participou com a gente? Obrigado pelo seu recadinho, pela sua participação, pela sua opinião sobre os temas do dia. Você pode opinar sobre os assuntos que nós estamos tratando aqui em reportagens, em entrevistas. Pode também trazer a sua notícia, contar aquilo que está acontecendo aí onde você está, pertinho da sua casa. Se você quiser compartilhar uma foto, mandar um vídeo, mandar um áudio também para a gente, ou simplesmente o texto no WhatsApp, pode fazer desta maneira, viu? E a gente recebe aqui, coloca na telinha. O WhatsApp é o 519-9769-7129. Inclusive, este número é o principal canal de interatividade na hora do telejornal. Você manda seu recadinho, nossa produção está de olho ali, a gente coloca aqui a sua mensagem. Mas é o mesmo número também para você interagir com a nossa produção, com a nossa reportagem, ao longo de todo o dia. Você pode também continuar interagindo ao longo do dia. E claro, a gente está sempre de olho nas mensagens, na interação com os nossos telespectadores. Vamos para a telinha? Tem recados aqui, o Antônio Santiago está participando com a gente. O Antônio manda áudio. Vamos ouvir o Antônio. Boa tarde, Daniel. Antônio Augusto falando. Até quando vai continuar esse monopólio desses mercados, né? Um dia é um preço, o outro dia é outro. Fazem que tem oferta. Na verdade, a oferta não existe. É oferta de três coisinhas, de ingrediente. E depois, o que acontece? Acontece só aumento. Cada dia piora, né? Até quando, né? Tudo muito caro, né, Antônio? Obrigado aí pela sua participação. Antônio reclamando dos preços. Às vezes tem uma promoçãozinha, mas é isso, né? Promoçãozinha. Difícil comprar algo barato aí. A gente vem tendo uma escalada, infelizmente, nos preços. A gente, inclusive, já tratou um pouquinho sobre isso aí, falando sobre combustíveis. Mas tem vários, vários produtos. E quem vai ao supermercado, quando a gente vai ao supermercado, basta dar aquela olhada nos produtos que a gente se assusta, né? Obrigado aí, Antônio. E o nosso abraço a todos os telespectadores que passam por isso aí todos os dias. Quem mais? O Ivair está interagindo aqui com a gente. Carona amiga é muito bom. Só não podemos esquecer que estamos acabando com o emprego dos motoristas e cobradores. Por exemplo, o Nessul já deixou de fazer várias linhas para Cachoeira do Sul. E a TNSG também diminuiu muito ônibus nos bairros. E a culpa é de motoristas amigos e transporte clandestino, diz aqui o Ivair. Obrigado, Ivair, pela sua participação. Falando sobre essa questão das maneiras que as pessoas vão encontrando para poder se deslocar, para ir para o mercado, para ir para o trabalho. Que, de certa maneira, termina se tornando, muitas vezes, meios mais favoráveis. São meios mais favoráveis, mais baratos. Mas aí também tem esse outro lado de profissões que vão tendo as suas dificuldades. Quem mais? Quem mais? A Vitória Santos está com a gente. Essa é a Atena e o Neguinho. Eles adoram brincar. A Atena é super cuidadosa para brincar com ele. Por ela ser uma Golden mistura com o Chao Chao, é muito tranquila, diz aqui a Vitória. Vamos ver a foto. Olha aí, que coisa linda, né? As moças estão aí. Aliás, moças não. Vamos respeitar. É um moço e uma moça. Tá? Mas estão aí com roupinha, bem cuidados. Que bacana. A Vitória fazendo aí o seu relato, portanto, sobre essa história que a Francine trouxe para a gente no primeiro bloco falando dos cães, né? Como ter aí um bom relacionamento entre eles quando a gente tem mais do que um no mesmo pátio, no mesmo espaço. Obrigado à nossa telespectadora por mandar a foto e trazer aí esses detalhes para a gente. E você de casa? Quer participar com a gente aqui no Telejornal? Corre aí, mande o seu recadinho que a gente coloca a sua mensagem no ar aqui no nosso WhatsApp. Eu reitero o número para você. Bom, sobre o assunto que os nossos telespectadores estavam falando, né? Sobre custos, sobre preço, que tudo sobe, o aumento da inflação dos últimos meses é sentido no bolso por todos nós. Contas de luz, contas de água, preço dos combustíveis e o supermercado mais caro são os principais exemplos desse reajuste pesado. O indicativo para o futuro é incerto. Isso traz desconfiança, encurta o orçamento e resulta em manobras financeiras para conseguir honrar com os compromissos. Aqui em Cachoeira do Sul, a família da Luzana é exemplo entre tantos outros que passam pela mesma dificuldade. A Luzana é moradora do bairro Noêmia desde o seu primeiro dia de vida. Mãe de dois filhos, a doméstica temporária e o marido, que trabalha como servente de obras, buscam todos os dias o sustento mínimo para a família. A casa é simples, são dois cômodos. A cozinha fica logo na entrada e o quarto na segunda peça, junto com o banheiro. Hoje, a renda familiar é de R$ 400,00 por semana, contando os recursos do governo federal. O espaço na cozinha entrega que a família não tem geladeira, mas uma dificuldade para manter os alimentos conservados. Aliás, nessa situação de orçamento apertado, ela relata que comida para a família é prioridade. As contas de luz e água atrasam alguns dias para não faltar nada na mesa. E Luzana confessa que sentiu no bolso esses últimos aumentos. É bem complicado, porque o que ele ganha, às vezes, não dá para comprar o tudo que a gente quer. Coisa assim, que a gente tem que ficar segurando, se apertando. Aí, quando dá, que a situaçãozinha melhora um pouco, eu vou para o mercado, compro o que eu tenho que comprar. A minha prioridade para eles é ter o que eles comerem em casa. O resto, para mim, eu posso estar pelado. Mas eles têm que ter o que comer em casa. Segundo o levantamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação de janeiro subiu 0,54%, a maior variação para o mês desde 2016. Na comparação com dezembro de 2021, houve uma desaceleração de 0,73%. Dos nove grupos pesquisados, oito tiveram aumento. A maior variação veio de artigos de residência. Na sequência, vieram alimentação e bebidas. O único grupo em queda foi transportes. O gráfico mostra a variação dos últimos 12 meses, uma queda brusca em abril de 2021, e uma importante elevação nos meses de agosto, setembro e outubro. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram alta no mês de janeiro. O grupo com maior impacto foi alimentação e bebidas, que subiu 1,11%. Nesse grupo, o destaque foi a alimentação no domicílio, principalmente por conta das altas das carnes, das frutas e do café moído. O grupo que apresentou maior variação no índice do mês foi artigos de residência, por conta das altas nos itens de eletrodomésticos e equipamentos, mobiliário e TV, som e informática. O único grupo que apresentou queda no IPCA de janeiro foi transportes, com variação negativa de 0,11%. Esse resultado ocorreu principalmente por conta da queda nos preços das passagens aéreas e dos combustíveis. O cenário positivo para os gaúchos se reflete em Porto Alegre. O IPCA da capital recuou 0,53%, inclusive com redução da energia elétrica e gasolina na região metropolitana. Nas demais capitais do país, a variação foi maior. Outra boa notícia para janeiro é redução do gás de botijão, 0,73%, diminuição que não era vista há 19 meses. Na teoria, o quadro apresentado elenca boas e más notícias. Ainda assim, a prática é bem diferente de números. É horrível. Eu, sinceramente, digo para o marido, eu tenho vontade de melhorar de vida. Sabe? Porque criança não espera, criança pede. Aí, às vezes, eu não tenho uma bolacha. Eu digo, agora que eu não tenho, vocês querem. Quando eu tenho, vocês não pedem. Está ali, tu viu, né? Então, é tudo, a criança não sabe esperar. A criança quer e pronto, não tem culpa, né? Só que eu acho que o culpado mesmo é isso aí que anda acontecendo na cidade. Depois que veio essa pandemia, piorou mais. As pessoas estão se prevalecendo também, né? E é tudo mais caro. A gente tem que ir aos poucos, não quiser comprar nada. As pesquisas do IPCA e NPC abordam dois grupos familiares. A primeira é mais ampla e especifica rendimentos de 1 a 40 salários mínimos. Enquanto o NPC, as famílias que ganham de 1 a 5 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas. É, tem sido difícil, né? Para muitas famílias brasileiras, especialmente para quem perdeu o emprego, precisa contar com o trabalho incerto e, portanto, com o fim do mês, com as contas certas, mas com o rendimento incerto. A gente precisa que a inflação seja controlada, né? Que os preços voltem a um determinado nível, a um determinado patamar para ir normalizando esta situação. Gente, desde outubro, os cachoeirenses e quem passa por aqui convivem com as dificuldades geradas pela interdição da ponte do Fandango, por causa das fissuras em parte da estrutura. Um telespectador atento à situação e preocupado com a possibilidade de que essa situação se repita em outra travessia, nos enviou mensagem questionando a situação da estrutura, do viaduto da entrada da cidade, que está com rachaduras na pista, em uma das cabeceiras. A repórter Lena Caetano foi atrás de respostas. É isso, Daniel. Estamos aqui no trevo de acesso à Cachoeira do Sul. Trevo esse localizado alguns metros antes da ponte do Fandango, que fica logo adiante. Ponte do Fandango, que, como tu disseste agora há pouco, está parcialmente interditada. Ponte essa que tem sido alvo de muitos comentários, de muitas demandas nos últimos dias, porque existe um movimento para liberação de tráfego de caminhões de carga, com o limite de tonelagem, para escoamento da safra. Toda essa movimentação aqui poderá vir a passar sobre a ponte do Fandango e a movimentação que já passa por lá, de veículos pequenos, passa por esse viaduto aqui, por essa ponte. Essa ponte é a preocupação do nosso telespectador, que nos enviou imagens e nos enviou fotos. E a gente esteve aqui ontem, conferindo de perto e gravando esta situação. Vocês podem conferir aí. E realmente existem fissuras em algumas partes da pista de rolagem da ponte. Nós, então, encaminhamos a demanda para o Departamento Técnico da Defesa Civil, que ontem mesmo esteve aqui, fez uma vistoria. As fotos que vocês veem agora são da Defesa Civil, da engenheira Jéssica Silva, que nos mandou as fotos e que está elaborando um relatório mencionando que a situação da ponte é a seguinte. Existem fissuras, são de cunho primário, não é situação grave no momento, pelo menos, mas que a situação poderá evoluir para uma situação mais grave, se não for feita uma manutenção preventiva. E é essa manutenção preventiva que vai ser recomendada no relatório técnico que está em fase final de elaboração e que ainda esta semana a Defesa Civil deve enviar para o DENIT, para que dê uma atenção a mais à Cachoeira do Sul. Ponte de acesso à Cachoeira do Sul, viaduto, ponte seca, como é conhecida, mais uma para a conta do DENIT, Daniel. E a gente espera que não fique só na conta, né? Que se resolva. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Bom que bom que, pelo menos, esse viaduto, essa ponte, entre aí nesse cronograma e essas manutenções preventivas sejam realizadas. E olha aí, tudo isso começou com o olhar atento de um telespectador, por isso que a gente apela aqui todos os dias para que você faça parte do nosso jornalismo. É assim, a gente vai cuidando da nossa cidade, cuidando daquelas coisas que estão ao nosso alcance. Gente, passados dois anos da pandemia, a recuperação econômica que o país começava a experimentar depois de um período de recessão ficou estagnada. E o mercado de trabalho, como sempre, é o retrato mais cruel do impacto da crise na vida das pessoas. Para os jovens, a qualificação e a formação profissional são ferramentas importantes para a conquista de um emprego. O sonho da Itana era trabalhar com marketing. Há cinco meses, ela conseguiu uma vaga no setor. Eu sempre gostei muito de comunicação, sempre gostei de falar com as pessoas. No curso, eu entendi que comunicar não é somente falar, você tem que aprender a escutar. Então, eu gostava dessas atividades, de colocar em prática, me descobrir no marketing, fazer pesquisas sozinha. Dentro do curso mesmo, eu tive a oportunidade de fazer algumas atividades envolvendo marketing e comunicação. Então, eu decidi que eu queria muito. E o PROA foi super essencial. Eles são super essenciais até hoje. Porque eles continuam nos apoiando, mesmo depois de nos inserir no mercado de trabalho. O curso citado pela Itana é oferecido pela ONG PROA. A capacitação é totalmente online e sem custo e destinada a jovens de 17 a 22 anos que estejam cursando ou já terminaram o ensino médio em escolas públicas. Depois do curso, os alunos são direcionados para vagas e empresas parceiras. Melina tem 17 anos e já está inscrita. Eu fiquei sabendo do curso do PROA através de uma professora que mandou uma foto de uma reportagem que saiu do jornal no grupo da minha turma e dizia que o PROA estava abrindo vagas para jovens entre 17 e 22 anos. Eu dei uma pesquisada na internet, me interessei e me inscrevi. Eu gostei muito da parte de comunicação porque como eu tenho vontade de cursar relações públicas, tem muito a ver comigo. E depois, numa nova etapa, tem uma área de capacitação mais específica e eu me interessei ali na promoção de marca, se não me engano. Tem várias áreas, tem administração, enfim, por aí vai. Ela busca o primeiro emprego e a independência financeira. Desejo que a pandemia adiou para muitos jovens. Conforme dados do IPEA, pessoas entre 18 e 24 anos foram as mais prejudicadas pela pandemia. A taxa de desocupação para essa faixa etária subiu de 23,8% no quarto trimestre de 2019 para 29,8% no mesmo período de 2020. São quase 4 milhões de jovens à procura de emprego. A oportunidade oferecida pelo PROA tem duração de três meses e encaminha para o primeiro emprego. As inscrições para o curso podem ser feitas no site até o dia 8 de março. Está aí um bom projeto, né? E falando em trabalho, nós vamos conferir agora as oportunidades de emprego para Cachoeira do Sul hoje, quarta-feira. A agência FGTACINE de Cachoeira do Sul está com 35 oportunidades de emprego nesta quarta-feira. 20 são para carregador. O trabalho inclui carga e descarga de caminhões em Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul. O CINE de Cachoeira do Sul também possui uma vaga para costureira, uma vaga para gerente de vendas. É necessário ter carro para ocupar este cargo. A outra vaga é para corretor de imóveis. É necessário ter carteira de habilitação das categorias A e B. Também possui oportunidade para marmorista e encanador. Para concorrer a estas vagas, é necessário comprovar experiência. O CINE também está selecionando gerente de supermercado e monitor agrícola. Tem vaga de auxiliar de escritório exclusiva para deficientes. E duas vagas para mecânico de automóvel, uma para vendedor, para marinheiro, motorista de ônibus, auxiliar de mecânico e mecânico de máquinas. Se você ficou interessado e quer concorrer às vagas, entre em contato com a agência. A equipe atende pelos seguintes telefones. Código de área 51 3723 5414 ou 51 98495 3532. Mas atenção porque o celular é para ligações. A agência não aceita o WhatsApp. A agência FG Tassini fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachora do Sul. E olha só que curioso. Dois ex-detentos iranianos abriram um restaurante-prisão. É isso mesmo. A ideia do negócio, bem diferente, é ajudar a arrecadar fundos e libertar condenados que estão presos por dívidas não pagas. Comer atrás das grades pode ser uma receita de sucesso. Na capital iraniana, Teherã, dois ex-detentos abriram um restaurante para ajudar a libertar condenados sem recursos. Logo na entrada, o cartaz mostra bem o espírito da lanchonete Sela 16, onde muitos clientes, inclusive, passam pela experiência vestidos a caráter. Os detentos vêm aqui com uma certa frequência no tempo livre e trabalham para nós. O dinheiro que recebem ajuda essas pessoas a quitar as dívidas. Nosso objetivo é auxiliar os presos. Temos acordos com os serviços penitenciários. Os presos que precisam de dinheiro podem sair para trabalhar. A ideia do negócio surgiu ainda nas celas, quando os proprietários do Sela 16 estavam presos por endividamento. Para eles, a iniciativa pode servir como um exemplo de superação para quem foi para a cadeia por dívidas. Uma das maiores preocupações que os prisioneiros têm ao serem libertados é o futuro incerto. É muito complicado encontrar um trabalho ou iniciar um negócio. Quando descobrem o que fizemos aqui, ficam encorajados e pensam Se eles conseguiram, eu também consigo. Isso é muito importante. Além de duas lojas da lanchonete em Teherã e uma em Isfarrã, os ex-prisioneiros e agora empresários querem abrir um ponto na cidade de Araq. Segundo dados penitenciários, mais de 11 mil iranianos estão presos por não pagarem dívidas, o que representa quase 5% da população carcerária do Irã. Olha aí, diferente, né? Bem diferente. O que você achou desse restaurante-prisão? Uma experiência realmente um tanto distinta daquilo que a gente tem aqui no Ocidente, né? Bom, é hora da gente ver os nossos recadinhos, os recadinhos de quem está com a gente, almoçando de olho na telinha da TV Novo Tempo e, claro, interagindo com a gente aqui. O Dair Gaúcho está com a gente lá em Porto Alegre. Boa tarde, Daniel. Pessoal do NTSUL, TV Cachoeira. Obrigado, Dair, pela participação com a gente. Um abraço para você, para todos os amigos aí da sua família. Está com a gente também o Diego e também o Michele de Fraga. Boa tarde, Cachoeira. Nesse restaurante-prisão, dá para usar o telefone? Eu acredito que dá, né? O povo já gostou aqui. Está fazendo piada com a história do restaurante que a gente trouxe aí a reportagem. Quem mais? Está com a gente aqui a Maria Vitória Correia, mandando boa tarde. Maria, obrigado pela companhia também com a gente nesta quarta. A Ieda Noé Rodrigues, mandando abraço para todos. O Sérgio Redel também está de olho na telinha. Quem mais? Nós vamos ver agora as mensagens do nosso WhatsApp. Você já mandou mensagem para a gente no WhatsApp? O número vai ficar aqui na telinha. Salve aí no seu celular para você interagir com a gente, para mandar a sua sugestão de reportagem, para contar uma notícia, para opinar também, comentar os assuntos que estão no ar. Este número que está aparecendo aí, você pode utilizar o 519-9769-7129. Vamos para a tela. Zenaide Luz está com a gente, mandou mensagem de texto. Minha reclamação é das calçadas da cidade. Estão horríveis, pedras soltas, que a gente tem que se cuidar para não quebrar uma perna. Os cadeirantes têm que cuidar para não virar a cadeira, diz aqui a Zenaide Luz. Obrigado, Zenaide, pela sua participação. Esse é um apelo e uma consciência que nós precisamos criar e, ao mesmo tempo, a prefeitura precisa fiscalizar, sendo que as calçadas são de responsabilidade do morador. Ou seja, à frente da sua casa, do seu comércio, do seu estabelecimento, é responsabilidade própria. E precisamos ter essa consciência, como eu falei, de lembrar que tem cadeirante que vai passar, pessoas com determinada limitação, quem sabe. Ou simplesmente pela questão do respeito, no geral, precisamos para uma cidade mais bonita dessas calçadas em dia. Zenaide, obrigado pela sua mensagem e pelo seu apelo. O Diego Amaro também está com a gente. Estão fazendo a calçada na volta da charqueada. Segundo os funcionários, vão fazer o resto que falta. Está ficando ótimo o serviço. Parabéns. E o Diego manda para a gente foto da volta da charqueada e esse trabalho que está sendo realizado. Que bom, né, Diego? Olha, fico feliz de saber que esta obra está andando, porque no fim das contas, as pessoas, embora tenha ali a limitação da velocidade, mas é uma rodovia, né? É asfalto, então por vezes tem um ou outro que passa em uma velocidade mais alta. Então pessoas que também passam a pé e essa calçada vem em boa hora, certamente traz mais segurança. Obrigado aí por fazer o relato. Quem mais? O Thiago Severo está participando com a gente. O combustível teria um preço mais razoável se o governador baixasse os impostos estaduais. Diz aqui o Thiago. Obrigado, Thiago, pela sua participação e pela sua opinião também sobre este tema que mexe com o bolso de todo mundo, né? Está todo mundo querendo que baixe aí o valor dos combustíveis, porque no fim das contas eles têm um impacto que vão além do combustível em si, mas também produtos que dependem disso, os transportes que dependem, claro, do diesel especialmente. A Tereza Portal está com a gente. Está tudo muito caro. Que Deus nos ajude e ninguém passe fome. Sou diretora da ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista. E a cada dia vejo mais dificuldades para atender as pessoas. É verdade, Tereza. Obrigado pela sua participação. E é isso. As entidades vão se mobilizando também para fazer a sua parte, para ir auxiliando as famílias que mais necessitam. E a ADRA é uma delas. Alisson Magrão. Existem países que o custo de vida é caro, porém o salário mínimo compensa. Aqui no Brasil, o salário mínimo vigente é insuficiente para todos. Verdade, Alisson. Constatação aí que a gente percebe, né? Com aluguel, com o custo aí do mercado principalmente. William Berger está com a gente? Esse é o Bob, um dos nossos cachorrinhos de estimação, se preparando para a soneca do meio-dia. Vamos ver aí o Bob. Olha aí, prontinho para aquela cesta básica depois do almoço. Ainda dá tempo de mostrar mais uma participação, eu acho. Luciana Rosa, minha amiga de quatro patas, nunca me abandona. Vamos ver a foto. Olha aí, está aí a companheirinha de quatro patas. Obrigado, Luciana, pela participação e pela foto. O NTSU de hoje já está terminando? Mas você já sabe, né? Acesse aí tvcachoeira.novotempo.com para outras notícias de Cachoeira e também para rever as reportagens e para compartilhar. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia, aqui na telinha da TV Cachoeira. Ótima tarde para você. Até amanhã. Fique com o Novo Tempo. Tchau. 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 Tchau.